A CIDADE NO BRASIL Desde muito cedo que essa ligação entre o hip-hop e o jazz eu diria que é umbilical. Há mais para samplar do que já foi samplado. Portanto, aí estamos sempre a samplar um artefacto que é único e é irrepetível. Não é um ficheiro digital. Esta é a sua zona de caça natural para um produtor, sobretudo o produtor desta cultura do hip-hop. Daqui a pouco eu e o Bruno, o Dark Sun, conversaremos aqui um bocado com vocês e depois a magia vai acontecer e é isso. Obrigado a todos por terem vindo, ok? Muito bem. Tranquilo, né? Quero saber? Quero saber? Quero saber? Quero saber? Tantas máquinas. Tantas máquinas. Tantas máquinas. Com o tempo, com o tempo, com muito tempo há algo a fazer, de certeza. Então é de escolher diferentes. Estamos aqui à primeira edição do Hip Hop Love Jazz. O meu primeiro convidado, teve a amabilidade de me convidar para um evento da Monsta Jinx há pouco tempo, uma editora que eu sigo desde o princípio. Mais recentes projetos que o Dark Sun lançou, um disco dedicado à sua almada, o seu pouso natural. Mas a ideia é que num tempo limitado ele seja capaz de criar um beat de raiz a partir de três discos que vai querer explorar aqui à vossa frente. A ideia é que no final da série, que tenhamos um disco para lançar todo ele, explorando esta relação que é íntima, antiga, e sobre isso já vamos falar daqui a nada, entre o Hip Hop e o Jazz. O sampling começa no Hip Hop em Força no final dos anos 80. Em 35 anos, eu imagino, já se samplaram muitos discos. Mas ainda assim, o que eu acho que é a magia desta cultura é que o mesmo sample na mão de dois produtores pode dar origens a coisas muito diferentes. de ser. Muita coisa que pode ser encontrada aí e se calhar a próxima grande faixa está escondida num disco, com outros 50 discos por cima, cheios de pó, e se calhar está ali uma parcela de som que vai mudar tudo. Quando falamos em digar, é o que nós essencialmente estamos a fazer hoje. Procurar discos, sejam estes discos ou outro tipo de discos. Irmos cada vez mais profundo. Há muita música que não foi digitalizada ainda. Há muita música que nós não encontramos no Spotify nem no YouTube sequer. Os dois tínhamos o mesmo disco do James Brown e por acaso decidamos samplar o mesmo break de bateria. Provavelmente o meu apanhou com umas dadas de gordura que o teu não apanhou e a personalidade do próprio vinil vai ser diferente. O vinil é um melhor exemplo do que isso, se calhar os cassetes também, porque há degradação natural. Muitas vezes só a arte gráfica, isto detrása outra conversa que é a ideia da arte gráfica. Mostrada com a música e o que é que isso transmite a quem vai entrar. Outra coisa que se perde é estar a samplar um ficheiro digital no YouTube. Aqui, claro, estamos sempre a falar na fase, na primeira fase, que é como é que escolhemos os discos que vamos samplar se não houver uma referência direta sobre isso. Primeiro disco, Sonny Robbins. Gosto muito do trabalho dele. Segundo disco, Keith Jarrett. O último, Andrew Hill. Hoje vamos ter uma refeição vegetariana e as ferramentas com que ele vai fazer essa refeição. Temos o forno que é a MPC, um dos samplers com mais tradição dentro do hip hop. Olá, temos um gira-discos. É um gira-discos histórico dos anos 80, chamado Sound Burger. Eu, se calhar, vou estar aqui um bocado na zona, quando estiver a produzir, não vou voltar a olhar para ninguém. Atenção, o que acontece na Jazz Messenger já se fica na Jazz Messenger. Ninguém vai dar sample snitching. Ninguém vai dar sample snitching. Ninguém vai dar sample snitching. Um chasse já dá para fazer 35 minutos. O que é isso? É onde quiseres, pode usar a agulha, não é? A hora está se abrindo! A hora está se abrindo! A hora está se abrindo. Fui reciclou. Fui, tuvei! Fui! Fui, Incai! Fui! Fui! Essa é a minha segurança. Que ela agora vai levar para casa e refinar e aprimorar e etc. Quando comprarem o disco vocês todos, isto vai estar a soar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.